Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ilustres convidados. Em nome da bancada do Partido Socialista, dou-vos as boas-vindas e agradeço ter essa idade a este desafio de aprofundar o debate sobre a problemática do desperdício alimentar e estarem disponíveis a ter um papel ativo na minimização do desperdício no âmbito das entidades que representam. Como sabéis, esta audição enquadra-se num vasto conjunto destinado a receber o máximo de contributos para enriquecer as propostas de lei atualmente em análise apresentadas respectivamente pelo PAN, pelo PCP e pelo Partido Ecologista Os Verdes. Ouvimos entidades muito diferentes e que no dia-a-dia encaram o desperdício alimentar nas suas múltiplas facetas da produção à distribuição do consumidor pagante às instituições de solidariedade que apoiam quem não tem dinheiro para pagar os alimentos. Certamente a questão do desperdício alimentar é algo que vos diz muito, no sentido em que os vossos associados lidam diariamente com produtos perecíveis, com períodos de vida muito curtos e que muito ganhariam tendo escoimentos certos que evitassem a sua deterioração e pudessem representar algum rendimento ou valorização dos próprios produtos, ou na impossibilidade disso acontecer, pudessem ser úteis a alguém tal como estão ou transformados. O mesmo se aplica aos bens que não se enquadram nos padrões de topo do mercado e que por isso são negligenciados, podendo pelo contrário ser consumidos porque possuem características de qualidade alimentar iguais às dos produtos de maior calibre, mais bonitos ou sem danos aparentes. Isto é especialmente verdade nos pequenos agricultores ou na agricultura de indofamiliar, com mais dificuldade em aceder aos circuitos comerciais. Em análise estão precisamente duas propostas de lei com enfoque nesta questão, especificamente a do PCP, que tende a simplificar o escoamento destes produtos da agricultura e pecuária de pequena escala e a proposta do PAN facilitadora da doação de géneros alimentares para fins de solidariedade social. É precisamente sobre estas questões que gostaria de ouvir a vossa opinião. entendem que a legislação é oportuna, vai ao encontro das expectativas dos vossos associados e, para além disso, termino dizendo se, para além das medidas que estão propostas nas várias, nas três iniciativas aqui apresentadas, se têm sugestões de outras medidas que possam aqui ser incluídas. Muito obrigada!